Você tem dúvida em consultar a tabela de termodinâmica? Então você está no lugar certo Roda a vinheta Olá, seja bem-vindo ao canal Meu nome é Alexandre Neves Neste vídeo eu vou apresentar para você Como consultar as tabelas termodinâmicas E entender o que você está fazendo Quando você faz essa consulta Então aqui, de onde vem isso daí? A primeira coisa que nós precisamos saber é que Parte de um diagrama Neste diagrama nós temos aqui Uma temperatura em função da entropia Aqui nós temos as entalpias em vermelho Aqui dentro do gráfico nós temos os valores dos títulos Da substância, no caso aqui é um diagrama TS da água Nós temos esses elementos que estão marcados em preto Que são as pressões E em vermelho, como já disse, nós temos a entalpia As linhas em verde são as linhas de volume específico Então é mais fácil você partir primeiro e interpretar através das tabelas Do que você vir direto para o diagrama No outro vídeo eu falarei sobre o diagrama Então, dando continuidade com relação a este diagrama Vamos aprender a mexer com a tabela Que é o mais importante Então no caso aqui tem alguns exemplos que eu coloquei Por exemplo, a temperatura da água a 100 graus Determinar as condições que a água se encontra Então aqui nós vamos pegar a temperatura como entrada da tabela E a partir daí nós vamos Com o valor de 100 graus Nós vamos procurar, por exemplo Qual é a pressão para essa condição Então ela traz aqui, 101.3 kPa Se você quiser a entalpia do líquido 419.02 kJ por kg Se você quiser o volume específico da parte do vapor 1.67290 Então aqui é bem simples Você entra em função A tabela em função do que você tem E você consegue encontrar facilmente Então, ou ela está em função da pressão Que está aqui Ou ela está em função da temperatura Essa tabela Os valores estão em função da temperatura Depois nós temos um outro exemplo aqui Que seria o que? Uma temperatura de 115 graus Com um volume específico de 0,5 m³ por kg Determinar também as condições da água Então, com a temperatura e o volume específico Nós vamos entrar na tabela Em função da temperatura também 115 graus Um volume específico que foi dado Nós observamos que ele está abaixo Do volume específico do vapor Então quer dizer que ele não entrou na condição de saturação E aí você teria que calcular o título Para esse elemento Então, ele ainda está nessa condição Então você pode estabelecer Que a pressão que ele está trabalhando É de 169,1 kPa Um outro exemplo que nós temos aqui É o caso da temperatura 70 graus Com uma entalpia de 2380 kJ por kg Determinar as condições da água Novamente nós temos aqui A temperatura e a entalpia Com uma entrada da tabela Então nós vamos na tabela Com o valor da temperatura de 70 graus Vamos procurar qual é a entalpia Observe que a entalpia que nós temos aqui Ela está de 292,96 E ela satura com 2626,80 Como o dado é de 2380 Quer dizer que ela ainda está na condição De vapor saturado Com uma certa umidade E a temperatura de 70 graus Vai ter uma pressão de 31,19 kPa Então foi dada a pressão de 50 kPa Com uma entalpia de 2780,08 Quer saber as condições da água Através da tabela Para esses valores Então entrando na tabela agora Em função da pressão 50 kPa é o que foi dado Nós temos aqui Que ela saturaria com 2645,87 O valor que nós temos está acima da saturação E aí nós vamos ter que fazer o que? Nós vamos ter que buscar na tabela De vapor superaquecido Com uma pressão de 50 kPa Nós vamos observar o seguinte Que para 2780,08 Nós temos uma temperatura ali De 150 graus Então ela já está em uma condição De vapor superaquecido Essa tabela não tem Nenhum valor de título Para poder se calcular E observa que aqui Ele também traz entre parênteses Qual é o valor da temperatura de saturação Que é exatamente o que estava no valor Que é exatamente o que estava Naquela tabela anterior De vapor saturado Por exemplo Seria a pressão de 50 kPa Com uma temperatura de 100 graus Então vamos entrar lá em função Da pressão Então nós vamos entrar na tabela Em função da pressão E com a tabela em função da pressão Nós vamos observar Que a temperatura de saturação É de 81,33 No caso Como nós estamos entrando Com uma temperatura de 100 graus Nós vamos buscar lá O 50 kPa A temperatura de 100 graus E os valores correspondentes De volume específico De energia interna De entalpia E de entropia Nessas condições De vapor superaquecido Então Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram esse vídeo Deixe o seu like Se você não está inscrito no canal Se inscreva no canal Ative as notificações E até o próximo vídeo